Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rede Todo Dia. Jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Meu nome é Sara Fernanda e hoje estou aqui na Alvani Modas. A Alvani tem 45 anos de mercado e duas unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse look que eu estou vestindo, tem moda masculina e acessórios também. Venha conhecer uma de nossas unidades. Olá, bom dia. Você que está ligado aqui na TV todo dia, os destaques da primeira edição de hoje. Incêndio de grandes proporções atingem a região de Nova Odessa. Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve em Santa Bárbara do Oeste para apoiar candidaturas do partido. Polícia Federal deflagrou operação em todo o Brasil para o combate à pedofilia e à pornografia infantil. Acidente aéreo com o dirigível do São Paulo deixou três feridos em Osasco. E no esporte, o São Paulo está fora da Libertadores América. Tudo isso e muito mais para você a partir de agora aqui na primeira edição do Jornal Todo Dia. Hoje é dia 26 de setembro de 2024. Uma excelente manhã para você de quinta-feira. E a semana vai passando. Já estamos na quinta. É rápido demais, né, gente? Sete horas e um minutinho. E a gente começa o programa de hoje com um bloco no setor de polícia, no setor de investigação e até acidentes. A gente começa falando sobre uma ação coordenada em todo o território nacional pela Polícia Federal, que foi deflagrada ontem. É a Operação Terabyte. O objetivo é combater o crime de abuso sexual infantil na internet. Foram 141 mandados, sendo 51 de prisão. Quem tem detalhes e a informação é a repórter Michele Cassiano. Em uma ação coordenada em todo o território nacional, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Terabyte, com o objetivo de combater o crime de abuso sexual infantil na internet. A operação conta com a participação de mais de 750 policiais federais e civis, que cumprem 141 mandatos de busca e apreensão. A escolha do nome Terabyte faz referência à unidade de medida de armazenamento de dados, simbolizando a grande quantidade de material ilícito que os criminosos costumam armazenar. A operação visa identificar, localizar e prender indivíduos que utilizam a internet para armazenar e compartilhar conteúdo de abuso sexual infantil. A coordenação de repressão aos crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantil juvenil da Polícia Federal liderou a operação que contou com o apoio da Agência de Investigação Interna dos Estados Unidos, o HSA. A ação demonstra o compromisso das forças policiais em combater esse crime hediondo e proteger crianças e adolescentes. A operação ainda visa maior integração entre as forças policiais federais e estaduais. Na persecução penal de criminosos que armazenam e compartilham material de abuso sexual infantil juvenil, informou a Polícia Federal em nota. A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a monitorarem a atividade online de seus filhos buscando proteger as crianças dos riscos da pedofilia. O que leva uma pessoa, um homem, né? E não tem só homem envolvido não, viu gente? Tem mulher também. O que leva uma pessoa a usar imagem de criança, né? Abusar de criança, né? Deve ter alguma coisa errada na cabeça dessa pessoa. Não é possível, gente. Não é possível que ele sinta prazer em ver uma criança. É inadmissível. 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 Um homem de 49 anos foi encontrado morto na noite da última terça-feira em frente a uma academia em Limeira. Quem tem a informação é Igor Sedano. Um homem de 49 anos foi encontrado morto na noite desta terça-feira, dia 24, em frente a uma academia na Vila Cláudia, em Limeira. De acordo com as informações, as pessoas que frequentam a academia localizada na Avenida Antônio Meto notaram o homem caído no chão. Ao tentarem acordar ele, eles notaram que o mesmo não respondia. Desta forma, acionaram rapidamente o SAMU. Os médicos socorristas chegaram rapidamente ao local e confirmaram o óbito. A princípio, não havia marcas de violência. As causas da morte ainda serão investigadas. O corpo do homem passará por exame pericial. A polícia civil identificou a vítima como Ricardo Alexandre Bertanha, de 49 anos. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. São sete horas, mais cinco minutinhos, nesta manhã de quinta-feira. Um motorista de caminhão de 27 anos. Ele foi feito refém durante o roubo do veículo em que ele dirigia. O veículo estava carregado com 45 mil litros de diesel. A repórter Vitória Silva tem a informação. Um motorista de caminhão de 27 anos foi feito refém durante o roubo do veículo em que dirigia. Carregado com 45 mil litros de diesel na noite desta terça-feira, dia 24, na rodovia Deputado João Herman Neto, na SP-133, em Cosmópolis. O roubo acabou frustrado por policiais que atenderam a ocorrência. Os criminosos fugiram. De acordo com a polícia militar, uma equipe em patrulhamento recebeu informações sobre o crime envolvendo um caminhão Volvo Branco sem emplacamento. No local, os policiais avistaram um veículo com as características enfermadas parado no acostamento. Ao perceber a presença dos policiais, o assaltante que estava no banco do passageiro do caminhão desembarcou do veículo e correu em direção a uma área de mata. E na fuga, o criminoso deixou para trás equipamentos utilizados para bloquear rastreadores, conhecido como capetinha. O painel do caminhão foi danificado durante a ação. Já o motorista não sofreu ferimentos. Vitória Silva para a TV Todo Dia. Sabe uma coisa que vem sempre à cabeça quando se fala em bloqueador, né? De rastreador, bloqueador de celular utilizado pela bandidagem, né gente? É verdade, porque tem em local que é tido como desmanche de veículo para venda de peça. O veículo é roubado, leva para o desmanche. Lá no desmanche tem um bloqueador para que ninguém rastreie o local onde chegou o veículo. Porque normalmente os veículos têm rastreadores. A grande maioria tem, principalmente os carros mais novos, que tem o seguro. E o seguro às vezes exige que tenha rastreador para que o carro seja encontrado no caso de roubo. E aí o bandido tem lá o bloqueador para ninguém chegar naquele lugar. O carro chegou naquele lugar lá, o rastreador está ativado, bloqueia todo o sinal emitido, ninguém encontra, ninguém chega. Por que que não colocam um equipamento desse para bloquear sinal de celular dentro das cadeias, hein? É só uma pergunta só, viu gente? Sete horas e sete minutinhos, o condutor de um veículo ficou ferido após bater o carro contra um poste no Jardim Nereide. Isso aconteceu em Limeira. O Igor Sedano também traz essa informação. O condutor de um Fiat Uno ficou ferido na madrugada desta quarta-feira após bater o carro contra um poste no Jardim Nereide, em Limeira. Segundo as informações, o motorista trafegava com o Fiat Uno pela Avenida Major José Levi Sobrinho, sentido bairro. Quando em determinado momento, o mesmo teria perdido o controle da direção do veículo, vindo a subir no canteiro central e bater contra um poste de iluminação pública. O corpo de bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ao condutor, que sofreu ferimentos leves. Os agentes de trânsito também estiveram presentes na ocorrência, onde sinalizaram o local até a retirada do veículo para evitar novos acidentes. A polícia militar também foi acionada e elaborou o boletim de ocorrência no local. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Sete horas mais oito minutinhos, gente, o tempo vai passando, o tempo vai passando e a gente vai trazendo informação para você. A Guarda Civil Municipal de Limeira, em apoio ao serviço social da cidade, encontrou diversos moradores em situação de rua. Eles estavam todos no aeroclube da cidade, localizado no bairro Jardim Aeroporto. Esse Jardim Aeroporto fica bem na saída ali da estrada da Bals que vem para a Americana. Quem tem o detalhe é o Igor Sedano. Na manhã desta quarta-feira, a Guarda Civil Municipal de Limeira, em apoio ao serviço social do município, encontrou diversos moradores em situação de rua no antigo aeroclube, localizado no Jardim Aeroporto. Durante a operação, uma equipe composta pelos GCMs Agnaldo e Dorigã, realizou a verificação dos antecedentes criminais dos indivíduos presentes. A pesquisa revelou que um dos moradores, que tem 21 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O jovem informou que veio da cidade de Serra Talhada, no Pernambuco, e estava em Limeira há aproximadamente um ano. O suspeito foi imediatamente conduzido até a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Limeira, onde permanece à disposição da Justiça. Com imagem de Wagner Morente e Igor Sedano, para a TV Todo Dia. São sete horas, mais dez minutinhos, manhã de quinta-feira. Hoje é dia 26 de setembro, gente, o mês está acabando já. Segunda-feira é o último dia do mês já. Lá se foi setembro, gente. Lá se vai setembro. Como o tempo passa rápido, hein? Meu Deus do céu, gente. São sete e dez. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Tem muita informação para você. Não saia daí. Na compra de quatro caixas de lentes de contato descartáveis em color das marcas Bausch Lomb, Cooper Vision e sua ótica, você paga apenas três. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compra em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica americana. A qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. No estúdio Sabrino Meto, você encontra diversos serviços como cortes, oração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia. Além de espados pés e reflexologia. Estúdio Sabrino Meto. Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Rede todo dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando. Nós temos a solução. Tec Plus, soluções em internet. Wi-Fi Premium. Tecnologia Dual Band. Planos 100% fibra ótica. Velocidade de até 600 MB. Planos a partir de 69,90. Meu nome é Sarah Fernanda e hoje estou aqui na Ruvani Modas. A Ruvani tem 45 anos de mercado e duas unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse look que eu estou vestindo, tem moda masculina e acessórios também. Venha conhecer uma de nossas unidades. São sete horas mais treze minutos, gente. Sete e treze. Olha, estamos vivendo um período eleitoral, hein, gente? Vivendo um período eleitoral até domingo. Não o próximo domingo. O outro domingo, dia seis, já acontece a eleição. E as cidades que têm primeiro turno apenas encerram a eleição ali dia seis de outubro. As cidades aqui da região que têm segundo turno provavelmente seguirão aí, aquelas que não terminarem no primeiro turno, terão segundo turno ainda pela frente com mais 15 ou 20 dias ainda de campanha pela frente, não é? Pois bem. Mas essa aqui, em Americana, por exemplo, termina no dia seis. É Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, Paulínia, Montemor, quem mais aqui da região? Então, Rio Claro, Araras, Mojimirim, Mojiguassu, essas cidades é tudo só ter um turno, né? Então, dia seis termina. Aí, Limeira pode ter segundo turno, Piracicaba pode ter segundo turno, Sumaré pode ter segundo turno, Campinas pode ter segundo turno. São todas essas cidades que também podem ter segundo turno. Falando em eleição, falando em dia de votação, que é dia seis de outubro, hoje, ao meio-dia, na segunda edição do nosso Jornal Todo Dia, ao meio-dia, com Danilo Bueno, estaremos divulgando a pesquisa de Americana, hoje, tá? Hoje, ao meio-dia, a pesquisa para a cidade de Americana, hoje, ao meio-dia. São sete e quatorze. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esteve na manhã, falando em campanha, né? Esteve na manhã de ontem, em Santa Bárbara do Oeste. Ele foi até a sede dos sindicatos metalúrgicos da cidade. Foi até lá para apoiar os candidatos a prefeito do Partido dos Trabalhadores. Quem acompanhou foi o repórter Anderson Junque. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, cumpriu a agenda em Santa Bárbara do Oeste, na sede do Clube do Sindicato dos Metalúrgicos, em Santa Bárbara do Oeste. O evento contou com a presença de sindicalistas e também dos presidentes do Sindicato Têxtil e do Comércio. Veja, eu peguei férias do ministério para ajudar os amigos na campanha eleitoral. Então, estou cobrindo o ABC, o Estado, não todo o Estado, os dias não são suficientes, hora relógio. Não sei que tivesse um jatinho. Então, nós estamos passando por aqui. O companheirado aqui da região de Campinas me requisitou que fizesse aqui umas agendas. Hoje, amanhã, Santa Bárbara, Montemor, Campinas, Sumaré, Limeira, enfim, conjunto de cidades aqui que o horário, que o relógio permitiu. Eu queria aproveitar essa oportunidade, ministro, e perguntar para o senhor sobre os números da economia e os impactos que ela tem causado no mercado de trabalho. Como é que você vê isso em relação aos números para o fechamento de 2024 e uma projeção para 2025? Nós temos, nesse ano e oito meses, quando fechar agosto, vamos ultrapassar os 3 milhões de empregos gerados. 3 milhões, cento e alguma coisa, vamos anunciar, o ministério vai anunciar agora, dia 27, sexta-feira, os números de agosto. Vem um pouquinho superior a agosto do ano passado, como tem tido todos os meses deste ano superior ao ano passado. Números bons, importantes. A economia vem reagindo bem. Não há surpresa para o governo. O mercado coloca, os ditos especialistas colocam surpresos. Eu brinco, falo assim, parece que os especialistas são mais torcedores de um resultado desejado por eles, que a economia não funcione, que o governo não acerte, do que propriamente especialista, porque para o governo tem absolutamente uma surpresa. Isso está planejado, o processo de reconstrução do país e das políticas públicas, em grande parte, de um analista essa semana falando que futuro próximo, os economistas, especialistas, vão ter que estudar o modelo econômico que o presidente Lula acaba nos orientando. foi assim no governo 1, Lula 1, Lula 2 e agora de novo, que é você trabalhar, organizar os indicadores macro da economia, é importante o controle da inflação, é importante olhar a balança comercial, é importante olhar a questão fiscal em busca do déficit zero, mas é importante observar, isso que o presidente Lula sempre orienta, os dados da microeconomia, sim, os baixos salários, como ter as políticas de valorização do salário mínimo, como ter a política que olha o imposto de renda e gradativamente aumentando a isenção dos menores salários, hoje nós estamos em dois salários mínimos até dois, ninguém paga um centavo do imposto de renda, vamos, como diz o presidente Lula, chegar até cinco mil reais de isenção até o final do mandato, então esses indicadores e crédito para o pequeno, o desenrola foi muito importante para criar a condição do povo voltar a consumir e o consumo controlado, evidentemente, você cria a condição de gerar empregos e a economia crescer, o que tem sustentado o crescimento da economia. Para ter uma ideia, o salário mínimo não fosse as políticas envolvidas, Lula 1, Lula 2, Dilma, e agora, se mantivesse a mesma regra quando o Lula assumiu, estaria valendo 742 reais o salário mínimo. Veja só a diferença de padrão de consumo que se cria, como diz o presidente Lula, muito dinheiro na mão de poucos vira ações na bolsa, pouco dinheiro na mão de muitos vira consumo e gira a economia. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Bárbara do Oeste, Fábio Melo, falou sobre a importância da visita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em Santa Bárbara do Oeste. O Luiz Marinho é o ministro do Emprego e Trabalho, esse ano de eleição, municipais, então ele está visitando toda a cidade do país onde tem candidato a prefeito do PT. Inclusive, nós fomos escolhidos agora recentemente também, em convite do candidato prefeito, Largueza, para estar vindo aqui o ministro para dar um apoio para o Largueza. E se tiver algum sindicalista também que vai estar presente nesse evento, como o presidente do Sindicato do Texto, o Samar, o Sindicato do Comércio, o Valdeir, se algum desses sindicalistas e presidentes do Sindicato tiver alguma pauta também, pode estar apresentando aqui para o ministro, o ministro pode estar levando também para Brasília, estar esclarecendo algumas coisas aqui, né? Porque a gente sabe que o movimento sindical, a gente está bem precário, né? Precário com isso, desde a reforma trabalhista ali, então só veio tirando o direito do trabalhador, veio onerando cada vez mais. Mas esse evento vai ser bom, vai ser próximo para todos que vão participar aqui, né? Inclusive, a POSP também vai estar aqui junto aqui também hoje. Eu creio que vai ser um evento muito bom. Ô, Fábio, eu quero aproveitar e tocar um pouco nesse assunto. O Sindicato dos Metalúrgicos, apesar de dar atenção e trabalhar para os metalúrgicos, mas ele tem uma abertura também para outros sindicatos e um evento como esse é, de alguma forma, meio que a tradução disso? Sim, isso aí sim. A gente já faz um programa, assim, nosso Sindicalista Metalúrgico, né? Além da gente abrir porta também, juntamente com os outros demais sindicatos, porque já foi aquela época de sindicalista de outras categorias, achar que um é inimigo do outro, essas coisas, não. A primeira coisa, quando eu fiquei sabendo que o ministro Luiz Marinho estaria aqui em Santa Barba, inclusive na casa do trabalhador, na casa do metalúrgico em Santa Barba, eu já fiz de imediato um convite para os demais presidentes dos sindicatos, como o texto, como o comércio, para a gente estar unindo força junto. Um precisando do outro, estamos assim, um para apoiar o outro. Então tem esse negócio de rincha mais, né? Anderson Junck, direto de Santa Bárbara do Oeste, para a TV Todo Dia. Mais 27 horas, mais 21 minutinhos. A americana tem superávit de R$ 39 milhões em caixa. É o que mostra os dados apresentados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Uma audiência pública aconteceu ontem na Câmara Municipal dos Vereadores. Confira a reportagem do repórter Felipe Gomes. A americana tem superávit de R$ 39 milhões em caixa. É o que mostram os dados apresentados pela Secretária Municipal de Fazenda, Simone Bruno, em audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, na manhã desta quarta-feira, dia 23. De acordo com ela, embora o caixa esteja no azul, a dívida pública representa um grande desafio para a gestão atual. A secretária também alertou que, apesar do superávit, a projeção é de que a dívida consolidada continue aumentando, especialmente em função da elevação da taxa Selic, reajustada para 10,75% pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária. A medida impacta diretamente as finanças municipais e exige uma atenção constante por parte da administração. A secretária destacou ainda o esforço realizado pela gestão para pagar os precatórios em dia. Prevista por lei, a audiência pública funciona como espaço para esclarecer a população sobre os rumos da gestão fiscal e os desafios que ainda precisam ser enfrentados. Na última quinta-feira, dia 19, a secretária apresentou o orçamento previsto para 2025, que chega a mais de R$ 1,4 bilhão, valor 7,3% maior do que o montante destes anos. O caixa também é maior que o projetado na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano que vem. A pasta que se destaca recebendo o maior valor do montante é a Secretaria de Saúde, que contará com mais de R$ 300 milhões, já a que receberá o menor valor será a Secretaria do Governo, com R$ 1,5 milhão. Vou começar de novo. Já a que receberá o menor valor será a Secretaria de Governo, com pouco mais de R$ 1,5 milhão. Das autarquias que recebem incentivo da administração municipal, a que se destaca com maior valor é o DAE, Departamento de Água e Esgoto, que tem um orçamento estimado em mais de R$ 160 milhões. Já a gama, a Guarda Civil Municipal de Americana, contará com o valor de R$ 89.186.000, enquanto para a Meripreve, será destinado apenas R$ 45 milhões e R$ 500 mil. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Sete horas mais vinte e três minutinhos, vamos para o intervalinho, a gente volta já, já. Não saia daí, eu volto. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Se você está procurando um lugar para deixar a sua casa lindona, encontrou a Cortins, cortina sob medida, persianas, tapetes, almofadas e muitos outros itens de decoração. E na Cortins tem vários modelos de papel de parede com 15% de desconto. Venha conhecer a Cortins, lojas em Americana e Santa Bárbara do Oeste, atendendo toda a região. Solo Ambientes Planejados, a oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Welcome Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue, 19-989-89-2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Sete horas mais vinte e seis minutinhos, gente. Agora quero falar para você, você que está sempre nos acompanhando em toda a nossa região, você que nos acompanha pela Claro TV no canal 8 da TV Acabo, você que nos acompanha pelo canal 14 da TV Aberta em toda a região também, você que está ligado através da plataforma SOS TV ou até mesmo através do tododia.com.br, a todos vocês, atenção, tem problema aí na região da sua casa? Tem algum terreno baldio? Está lá abandonado, com mato alto, lixo acumulado, aquele descarte irregular? Aí na sua região tem uma praça que não está legal. Tem um lugar onde é, de repente, você sabe que ali é um ponto de usuários de droga, que ficam ali usando droga durante a noite, prostituição. Tem aí próximo da sua casa uma rua que ela é intransitável de tanto buraco que tem? Tem aí perto de onde você mora, aqui da região toda, tá? Tem aí perto de onde você mora um vazamento de água, por exemplo, que há muito tempo vocês reclamam e ninguém vai consertar, aquela água fica correndo a céu aberto, ou vazamento de esgoto. Ou seja, qualquer problema que você tiver aí na região, que faz parte de um consenso dos moradores aí da região, manda para nós, está na tela para você o nosso WhatsApp, 34712700, 34712700, é o nosso WhatsApp. Se é legal você colocar na sua agenda o que você precisar em relação à denúncia, reclamação, uma solicitação, um pedido, se você estiver precisando de uma ajuda, manda para nós, 34712700, é o nosso WhatsApp, para você ficar à vontade e entrar em contato com a gente. A cabela aqui na minha região é maravilhoso aqui. É, manda para nós então, o que é maravilhoso aí perto de você? A praça? A rua? A iluminação? Não tem problema? Vamos falar também, por que só falar de coisas que são teoricamente ruins? Vamos falar de coisa boa também, não é? Tem uma praça perto da minha casa aqui, que ela é bacana, final de semana está cheia de família, com crianças, brincando, vamos fazer uma matéria sobre isso, para mostrar essa alegria do seu bairro? 34712700, é o nosso WhatsApp para você ter aí na sua agenda e entrar em contato com a gente. Fica à vontade, tá bom? 729, o Hospital de Santa Bárbara, aliás, o Hospital Santa Bárbara, iniciou as obras da UTI pediátrica. Quem tem informação completa é o repórter Felipe Gomes. As obras para a construção de uma UTI pediátrica no Hospital Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Oeste, começaram nesta semana. Desde a última segunda-feira, dia 23, operários trabalham no local. O anúncio da implantação da unidade foi feito em junho, pelo prefeito Rafael Piovesan. O investimento é de cerca de 2 milhões de reais de recursos próprios do município. Bem, a empresa contratada, eles trouxeram para nós aqui, lógico, eles fizeram um orçamento para a nossa obra, foi a empresa escolhida. E agora, para esse start da nossa obra, nós estamos aqui hoje com 4 ou 5 funcionários da empresa, mas aí que eu acho que amanhã, na quinta-feira, a gente vai já estar com o efetivo quase na totalidade, que varia de 12 a 15 pessoas, que a gente tem um prazo também, né? Nós aprazamos essa obra aí, a gente vai trabalhar para que isso aconteça em um período aí de 5, 6 meses, se Deus quiser. Além da implantação da UTI pediátrica, o Hospital Santa Bárbara vem recebendo uma série de melhorias na estrutura e equipamentos. Investimento de mais de 2 milhões de reais entre recursos próprios do município e oriundos de emendas parlamentares. A unidade passa a contar com novas mesas e focos cirúrgicos nas quatro salas do centro cirúrgico. Novas camas e colchões na UTI adulta, novas camas e colchões na ala de enfermaria, novos suportes de soro, entre outros investimentos. Olha, eu acho que o investimento mais importante hoje para a Santa Casa é a implantação da UTI pediátrica. Até porque nós não temos na região uma UTI, né? SUS, que atenda essa faixa da população. Isso vai ser muito benéfico para a Santa Casa, vai ser de extrema importância para o usuário do SUS aqui da nossa cidade. E esse é o investimento que a gente considera como sendo principal. Mas, nesse trâmite aí também, nós já vamos estar recebendo 20 camas completas para as nossas UTIs. Essa foi uma emenda parlamentar. E mais um conjunto de 16 camas que a gente vai estar utilizando na nossa área cirúrgica. Observando que nós tivemos aí as indicações dessas verbas, o empenho do município para que a gente tivesse isso para isso. Então, esses projetos aqui, um pouco mais demorado é a finalização da UTI pediátrica, que a gente está estimando, como eu falei, em 5, 6 meses. E as camas, tanto da UTI como da nova ala, da ala cirúrgica, a gente estima aí que, acho que em mais 30 dias, a gente já esteja recebendo. Os beneficiários serão, ele é restrito, que são 10 leitos de UTI pediátricas. E, então, a criança hoje, ao invés de estar sendo transferida para o estadual de Sumaré ou para outro hospital aqui da região, ele vai ser atendido aqui na Santa Casa. Então, acho que esse é o maior benefício que a Santa Casa consegue trazer para o usuário do SUS aqui de Santa Bárbara do Oeste. Lembrando que, hoje, nós atendemos toda a população SUS de Santa Bárbara do Oeste. Então, isso é de extrema importância e a gente tem, além desse projeto que nós estamos executando, buscar outros ainda que adeque melhor a funcionalidade da Santa Casa no atendimento do usuário SUS de Santa Bárbara do Oeste. Ao todo, serão construídos 10 leitos de UTI em uma área de 366 metros quadrados. A previsão é que a obra esteja concluída em um ano. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. São 7 horas e 33 minutinhos, gente. Ainda em Santa Bárbara do Oeste, uma parceria entre o SENAC e a Prefeitura da cidade vai trazer para o município o curso de qualificação para artistas. Olha só que bacana. Artistas que queiram tornar-se produtores culturais. Os detalhes você acompanha com a Isabela Brás. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, em parceria com o SENAC de Americana, oferece uma oportunidade de qualificação profissional gratuita de produtor cultural para moradores aqui da nossa região. Ao todo, são oferecidas 30 vagas que devem ser feitas aqui na Secretaria de Cultura no Teatro Municipal Manuel Lira. Hoje a gente vai entender a importância desse curso para a cena aqui da nossa própria região. Almir Pugina, artista experiente quando assunto é edital, como responsável do curso, relata sobre a funcionalidade e a importância dos artistas terem esse olhar voltado para a produção de projetos. É um curso de qualificação de produtor cultural. Ou seja, a pessoa que ingressar nesse curso, ela vai frequentar aulas no total de uma carga horária de 60 horas e ela vai sair com essa qualificação profissional de produtor cultural. Então, ou seja, ela vai aprender tudo o que é necessário para habilitá-la a exercer essa função. Tanto de pré-produção, produção, pós-produção, prestação de contas, a própria elaboração do projeto, que não é algo tão simples. E tudo para pleitear recursos provenientes de editais lançados, tanto pelo governo federal, quanto pelo governo estadual, como também pelas prefeituras, ou então para poder vender o seu projeto para possíveis patrocinadores. O produtor cultural, ele é uma, digamos assim, uma exigência da rotina de qualquer trabalhador da cultura e da arte. Porém, o que acontece? Tanto os artistas, eles acabam sendo produtores culturais deles mesmos, acabam acumulando essa função. É importante que as pessoas aprendam também essa função, né? Tenham essa qualificação para ajudar o artista nessa função. Ou seja, o trabalhador da cultura, o trabalhador da arte ser especificamente artista e outras pessoas se qualifiquem quanto produtores culturais, para poder também aumentar as possibilidades do artista trabalhar mais focado na sua área e da produção cultural mais na área dele. Implementada pela primeira vez no município, essas aulas acontecerão na Biblioteca Central, localizada na Rua Campos Salles, 72, no centro, do dia 7 de outubro até o dia 12 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da noite às 10 e meia da noite. Serão 160 horas de curso e o aluno receberá um certificado aceito em todo o país. Não é um curso que o Senac está trazendo para Santa Bárbara, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do nosso município, só para atender demandas do nosso município. Ele é extensivo também aos interessados das cidades da região. Então, Americana, Nova Odessa, outras cidades do nosso entorno, podem se inscrever para participar, porque nesse ano é uma oportunidade única. Nós já estamos aí no último trimestre, o curso começa agora dia 7 de outubro, ele vai até o dia 12 de dezembro, vai ser um intensivão, porque as aulas são diárias das 19h até as 22h30, de segunda a sexta. Então, ou seja, é um intensivão. São dois meses e meio, mas não é para a vida toda, né? É só para esse momento. Então, é uma oportunidade, mesmo porque há editais vigentes. E quanto mais capacitados tiverem para poder elaborar editais, para captar esses recursos, melhor vai ser. Para se inscrever, as pessoas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos. Cópias e originais do RG ou CNH, um histórico escolar, tendo no mínimo um ensino fundamental completo, e também um comprovante de endereço. Para menores de idade, é necessário também estar acompanhado de um responsável legal no ato da inscrição e estar munido também dos mesmos documentos desses responsáveis. Essa oportunidade é única para que produtores de eventos, artistas em geral, consigam desenvolver seus projetos. Eu acho que isso oportuniza para os artistas eles produzirem a sua arte, de todas as expressões artísticas, e fazer com que essa arte possa circular e chegar até o cidadão. Porque isso está garantido pela Constituição Federal, no artigo 215, 216. Então, ou seja, a Constituição é um direito de todo cidadão brasileiro. E, na verdade, cabe ao Estado também garantir que essa arte chegue ao cidadão. E esses canais, essas ferramentas, os editais, são possibilidade de fazer com que esse item aí da Constituição, ou seja, essa meta da Constituição, esse artigo 215, ele seja cumprido. As inscrições vão até o dia 30 deste mês e deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, instalada nas dependências do Teatro Municipal Manuel Lira, na rua João 23, 61, no centro. Podendo estar indo de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã até as quatro e meia da tarde. É importante correr, pois as vagas são limitadas. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. Que bacana, né, gente? Que bacana o curso aí para o pessoal que gosta da arte. São 7h39, agora é hora do esporte. É, e a gente começa falando de Libertadores da América. É semana decisiva, gente. Essa semana decisiva inclui clubes brasileiros nessa disputa da taça tão sonhada que é a Libertadores da América, gente. Ontem nós tivemos dois jogos, dois clássicos brasileiros na Libertadores da América. O primeiro aconteceu às sete horas da noite, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro despachou o Fluminense. O Fluminense havia vencido o primeiro jogo na semana passada no Maracanã por 1x0. Ontem, o Atlético Mineiro, mesmo perdendo um pênalti no primeiro tempo com o Hulk, o Hulk perdeu um pênalti, gente. O Fábio acabou defendendo o pênalti cobrado pelo Hulk. No segundo tempo, o Atlético Mineiro fez 2x0 sobre o Fluminense e está classificado à próxima fase. A Arena MRV estava abarrotada de atleticanos para acompanhar esse confronto e a classificação do Galo à próxima fase da Libertadores da América. O Galo vai enfrentar na próxima fase, a fase semifinal. Olha só, já estamos na semifinal da Libertadores da América. O Atlético Mineiro vai enfrentar o River Plate, que despachou na terça-feira o Colo-Colo, vencendo por 1x0 depois de ter empatado o primeiro jogo. Portanto, River Plate e Atlético Mineiro é uma das semifinais da Libertadores da América. Na outra, no outro chaveamento, outro clássico brasileiro. Ontem à noite, São Paulo e Botafogo se enfrentaram no Morumbi. O primeiro jogo havia sido 0x0, lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. E ontem, outro empate, 1x1 no Morumbi. Aliás, São Paulo estava perdendo até na metade do segundo tempo, né? E ali o São Paulo acaba empatando o jogo, vai para cima, mas não consegue virar para cima do Botafogo. A decisão foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o Botafogo venceu por 5x4. E a estrela solitária, portanto, o glorioso, ele está na semifinal da Libertadores da América. Sentado numa poltrona e esperando a definição que sai hoje do adversário, que é entre Penharol e Flamengo. Primeiro jogo, Penharol venceu no Maracanã por 1x0. E agora recebe lá no campeão de siglo o Flamengo, logo mais às 7 da noite, nessa decisão da última vaga semifinal da Libertadores da América. Aliás, gente, aliás, sobre o jogo do São Paulo e Botafogo ontem à noite, o São Paulo acabou jogando bem, perdeu muitos gols da equipe do São Paulo. E o Botafogo acaba se mostrando ali firme e forte em busca dessa tão sonhada conquista da Libertadores da América. Agora, um fato que deixou todo mundo muito assustado é o fato do Luiz Henrique, o atacante do Botafogo, que acabou, logo depois do jogo, precisando ser levado ao hospital em São Paulo, onde permanece em observação. Ele teve uma indisposição depois da vitória do Botafogo nos pênaltis, isso no vestiário do Morumbi, e o Luiz Henrique foi levado de ambulância para o hospital, acompanhado pelo departamento médico do Botafogo, e está lá em observação para ficar, para saber exatamente o que aconteceu, o que foi essa indisposição do Luiz Henrique logo após a vitória do Botafogo nos pênaltis sobre o São Paulo ontem no Morumbi. Aliás, gente, por falar em São Paulo, antes de falarmos da Sul-Americana, eu quero falar para você que está nos acompanhando sobre o dirigível do São Paulo. Presta atenção, porque ontem à tarde, no comecinho da tarde, o dirigível do São Paulo foi um incidente que aconteceu, e de forma inusitada ainda, que marcou muito a tarde de ontem, na cidade de Osasco, ali na Grande São Paulo. O dirigível, com a marca do São Paulo Futebol Clube, que sobrevoava a região para promover o jogo de ontem à noite contra o Botafogo, ele acabou caindo sobre casas no Jardim Veloso, lá em Osasco. Segundo informações, o aeróstato perdeu a altitude, o aeróstato é o dirigível, viu, gente? Perdeu a altitude de maneira abrupta, colidindo aí com residências. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o momento do acidente. Felizmente, duas pessoas sofreram ferimentos leves, né? O dirigível que vem marcado com a marca do São Paulo, fazia justamente a promoção do jogo de ontem à noite. Inclusive, era para o dirigível, você está vendo as imagens aí, do dirigível no momento da queda do dirigível na cidade de Osasco. Esse dirigível faria ontem à noite, durante o jogo, o sobrevoo sobre o Morumbi. Ele estaria voando sobre o Morumbi justamente nessa festa da Libertadores América, que o São Paulo sempre faz quando tem jogos pelo campeonato, por essa Copa, no Morumbi. E ontem à tarde, esse dirigível que saiu de São Carlos e estava indo para São Paulo, acabou aí acontecendo esse incidente no meio do caminho e acabou caindo sobre as casas, gente. Olha só, hein? Nada tão grave, né? Mas um detalhe bastante interessante e bastante grande. O dirigível caiu durante a tarde e o São Paulo caiu à noite na Libertadores da América. 7h45. Voltamos sobre Sul-Americana, gente. Olha só, porque também tem definição na Sul-Americana, esta semana, não é? Já tivemos o Corinthians classificando na terça-feira sobre o Fortaleza. E ontem, nós tivemos também, ontem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, nós tivemos a classificação do Lanús. O Lanús classificou jogando com o Independiente e Medellín na Colômbia. O primeiro jogo havia sido 0x0 na Argentina e ontem na Colômbia, nos pênaltis, depois do empate em 1x1, 6x5 para o Lanús. O Lanús que é campeão da Sul-Americana em 2013. Aliás, venceu a Ponte Preta na final, em dois jogos, uma no Pacaembu e outra na Argentina. E agora o Lanús já chega à semifinal. O Lanús está esperando entre Cruzeiro e Libertar. Jogo que acontece hoje, às 9h30 da noite, no Mineirão. Primeiro jogo, 2x0 para o Cruzeiro, jogando lá no Paraguai contra o Libertar. O Cruzeiro, portanto, tem um passo importante aí para a classificação. A semifinal da Copa Sul-Americana. No outro chaveamento, como eu disse, o Corinthians se classificou vencendo o Fortaleza nos dois jogos. No agregado, fez 5x0 na equipe do Fortaleza. Terça-feira, 3x0 na Neoquímica. Está esperando o quem passar de Atlético Paranaense e Racing, da Argentina. O Atlético Paranaense tem a vantagem do empate no jogo de hoje, logo mais às 9h30 da noite, lá no estádio Presidente Perón. O Racing joga em casa. Sabe como é a pressão argentina? O Atlético vai tentar passar pelo Racing para enfrentar o Corinthians, que está aguardando o confronto desta noite, para saber quem é que vai ser o adversário do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. Portanto, tem vários brasileiros ainda aí nos campeonatos aqui da América do Sul, não é? Tem Atlético Mineiro, o Flamengo ainda está vivo, joga hoje à noite, o Botafogo, lá na Libertadores América. Temos na Sul-Americana o Corinthians, o Atlético Paranaense passar, o Cruzeiro, que deve passar pelo Libertal hoje à noite, está com vantagem de dois gols. Ou seja, vários brasileiros, poderemos inclusive ter uma final brasileira na Libertadores, uma final brasileira na Sul-Americana. Já pensou que bacana seria? Muito legal, não é? Muito bem, falamos de esporte aqui dentro do nosso Jornal Todo Dia, primeira edição. São sete horas mais quarenta e sete minutinhos. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos trazer para você o incêndio que aconteceu ontem à tarde na cidade de Nova Odessa de grandes proporções. E também a previsão do tempo daqui a pouquinho. Não saia daí, eu volto já. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, oração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em glórios e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de espada dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando. Nós temos a solução. Tec Plus, soluções em internet. Wi-Fi premium. Tecnologia dual band. Planos 100% fibra ótica. Velocidade de até 600 megabytes. Planos a partir de 69,90. 7 horas e 49 minutinhos. Gente, é o que tem de São Paulino com a orelha queimando, né? Já assustou ontem à tarde. Inclusive, tem um amigo meu que ele falou assim pra mim. Aquela queda do dirigível durante a tarde foi um prenúncio do que aconteceria à noite no Morumbi. Dito e feito, não é? 7h49, olha, a gente tem mais informação pra você lá no tododia.com.br. Acesse lá. É o nosso portal cheio de informações a todo instante, sendo atualizado pra você ficar bem informado por ele. Você também consegue assistir a nossa programação ao vivo 24 horas por dia, aqui da TV Todo Dia, na programação que é da TV Brasil, tá? O que vai pro portal do tododia.com.br é a programação aqui local da TV Todo Dia, junto com a TV Brasil, tá? O canal 8, onde tem a Com Brasil, é outra programação e não vai junto aí no portal. Só no canal 8 lá da TV Todo Dia. Tá bom assim? Combinado assim? E além das nossas redes sociais, Instagram e Facebook, lá também tem muita informação. Se você ainda não nos segue, vai lá, siga-nos, pra você estar sempre muito bem informado, gente. 7h50, gente. 7h50, olha só, hein? Ontem à tarde aconteceu um incêndio de grandes proporções na cidade de Nova Odessa, gente. Ali na Avenida Ampelio Gazeta. A equipe da TV Todo Dia esteve acompanhando o Combate às Chamas. E você dá uma olhadinha só como foi o trabalho da TV Todo Dia e também do Combate às Chamas em Nova Odessa com Michele Cassiano. Aconteceu na tarde desta quarta-feira um incêndio numa área de mais de 200 mil metros quadrados aqui em Nova Odessa, beirando a Avenida Ampelio Gazeta. Mas a atuação da Defesa Civil junto com os bombeiros já amenizaram o quadro. Equipes de bombeiros militares, bombeiros voluntários e a Defesa Civil estiveram no local atendendo a ocorrência para controlar as chamas. Não há registro de vítimas e nem que as chamas tenham atingido estabelecimentos próximos ao local. Segundo informações, a fumaça pôde ser vista por diversos cantos da cidade. Saí do trabalho pra ver o que estava acontecendo e saí de casa, tirei a cachorrinha porque não aguenta ficar lá pela fumaça. Eu acho um absurdo se é um incêndio provocado, não sei, mas assim, o condomínio só não pegou fogo porque o pessoal da portaria começou a molhar a grama da pista de caminhada com a água, todo mundo ajudando porque se não teria pegado fogo lá também. Tá insuportável pra respirar lá no condomínio. Eu vim dar uma volta com ela porque a gente não aguenta respirar. O fogo começou por volta, acho que umas duas e meia mais ou menos, né? Isso foi acionado por volta de 2,5, 2,40 e começou na perto do subway, nessa região aqui, colocaram fogo por fora pela avenida. No que chegamos conseguimos confinar, com o auxílio do muro, conseguimos confinar em três pontos. E depois tivemos que pular o muro no final, aproximadamente mais de 300 metros andando. Tivemos que pular o muro, com o apoio de uma bomba costal, de uma bolsa de água, né? Nós conseguimos confinar do outro lado, próximo do condomínio. Que se a gente não atua rápido ali, até o bombeiro que pula ali pode ficar confinado porque tava um mato bastante alto, né? E muito quente, então sem o auxílio da água a gente não conseguiria, só no abafador, fazer essa extensão do incêndio. A situação agora já tá normalizada? Sim, todos os pontos que tinha o material pra ser queimado, que no caso o mato, né? Já não tem mais, foi todo debelado e agora é só aguardar, né? Se vai ter mais alguma solicitação de algum outro ponto. E sabe-se dizer se é criminoso ou aconteceu de causas naturais? Possivelmente criminoso, possivelmente. Alguém, o pessoal passa e taca fogo, infelizmente nessa época tão seca, né? O pessoal passa e acaba atacando fogo. É muito triste, né? A gente vê numa seca que estamos passando. A umidade do ar é muito baixa, né? E as pessoas às vezes não têm compaixão com as outras pessoas. Acabam jogando uma pituca de cigarro, às vezes criminalmente mesmo, né? Mas nós estamos aqui com a defesa civil, os bombeiros, voluntários e a importância do bombeiro estadual aqui no nosso município, né? Você vê que eles conseguiram apagar uma parte do fogo, mas consumiram uma área aqui de mais de 80 mil metros quadrados, né? Onde tem aqui vários animais. Eu que sou médico veterinário também sinto muito, né? Nossas crianças sofrem com isso aí, nossos idosos sofrem. Nós temos um hospital aqui do lado, né? E essa queimada todo mundo sofre. Então eu peço a todos, né? Que respeite, não joguem pituca de cigarro, né? Não fazem crime ambiental, porque às vezes é um crime ambiental mesmo. E também isso afeta também as nossas nascentes. Então é muito importante a gente ter o carinho, o amor com o próximo e evitar jogar pituca e também até a fogo nesse lugar que estão secos. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Quantas vezes nós falamos aqui no programa em relação a não colocar fogo em qualquer canto, né gente? Não é? Não jogar pituca de cigarro. Tem muito motorista folgado, gente. É, é folgado. Motoqueiro também, porque tem motoqueiro que consegue pilotar moto e fumar ao mesmo tempo. E aí o que ele faz com a pituca? Na moto não tem cinzeiro, né? Joga fora. No carro ainda às vezes tem. Tem carro novo que já não tem mais cinzeiro também. Mas olha, vamos tomar cuidado, gente. A gente está vivendo um momento de tanta secura. A umidade relativa do ar lá embaixo. Muito seco. As defesas civis aqui da região, do estado de São Paulo, estão sempre alertando em relação a isso. Nós falamos aqui na segunda-feira que tinha um alerta que tinha sido emitido pela Defesa Civil de São Paulo, até na quinta, até hoje, em relação a grandes queimadas, porque o ar estaria muito seco e a possibilidade de queimada é grande. Então vamos tomar cuidado. Não coloque fogo em qualquer lugar. E se você, que não coloca fogo em qualquer lugar, ver alguém atendo fogo, ligue para a polícia, ligue para o bombeiro, ligue para a guarda municipal. Faça um alarde para que se pegue essa pessoa que está colocando fogo em qualquer lugar, gente. Não pode. 7h55, a previsão do tempo também com Michele Cassiano. Olá, a tarde dessa terça-feira é a mais quente do ano de 2024 no estado de São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 35,4 graus de temperatura máxima. O recorde anterior de maior temperatura do ano era de 34,7 em 16 de março. Mas nesta quinta-feira, uma nova frente fria avançará sobre o Brasil, quebrando o ciclo de dias quentes que algumas regiões têm enfrentado. O sistema ainda deve atingir o Mato Grosso, trazendo instabilidades significativas para a grande parte do país, especialmente nas regiões centro-oeste e sul. A chegada dessa frente fria trará algumas mudanças bruscas no clima e intensas condições meteorológicas. A maior preocupação com a frente fria está no forte contraste entre a massa de ar fria e a massa de ar quente, que domina a região central do Brasil. Além dessa chuva, os ventos ainda seguirão fortes devido às diferenças de temperatura e pressão geradas por essa frente fria. Quando a pressão atmosférica varia inesperadamente entre duas áreas, os ventos se intensificam. Para esta quinta-feira, as rajadas de vento devem variar entre 51 e 70 km por hora em boa parte da região sul, o que aumenta os riscos de danos causados por temporais. Agora vamos ver como ficam as temperaturas em Mojiguassu. A mínima é de 19 graus e a máxima é de 37. Em Mojimirim, a mínima é de 20 e a máxima é de 38. Já em Rio Claro, esquenta um pouco mais com a mínima de 20 graus e a máxima de 39. A sensação térmica deve ser maior ainda. Embora a frente fria traga um alívio temporário para o calor, a onda de calor que afeta amplas áreas do Brasil não restrigem a uma única região. O enfraquecimento das altas temperaturas será mais evidente nos estados da faixa centro-sul do país ao longo do final de semana. Mas os modelos meteorológicos indicam que o calor pode retornar na próxima semana, afetando novamente diversas regiões. Foi a segunda maior temperatura já medida pelo IMET no estado de São Paulo desde 1943, quando o recorde atual era de 37.8 em 17 de outubro de 2014. Gente, hidrate-se, muita água. Você viu que teve, tem cidade que vai chegar a 39 graus a temperatura hoje. A umidade relativa do ar vai lá embaixo. Então você beba muita água. Eu volto amanhã, 7 da manhã, na primeira edição do Jornal Todo Dia. Fiquem com Deus. E hoje, na segunda edição, que começa às 11h50, ao meio-dia, tem a divulgação da pesquisa da corrida eleitoral aqui da cidade de Americana. Fique ligado. Até amanhã. Tchau. Tchau.